Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio aqui de Ragnarok Begins West. Nossa, eu acabei de gravar esse vídeo. Você acredita que deu um erro aqui, corrompeu o arquivo, mas tudo bem. Vou estar falando hoje aqui a respeito da Torre Sem Fim Modo Individual, o Modo Solo aqui da Torre Sem Fim. Qual que é a diferença dos dois? A diferença fica no número de entradas que você pode fazer, e também no tipo de prêmios que você ganha. O Modo Solo você pode entrar todos os dias, em todas, uma vez por dia. Então, por exemplo, se eu for derrotado aqui, eu não posso entrar mais no dia de hoje, eu teria que entrar num próximo dia que viria ali, e todos os dias que você for, mesmo que você passe os mesmos andares, você vai ganhar os prêmios. Os prêmios aqui são essas sacolas de Zeny, são coisas bem importantes, já falei a respeito delas em outros vídeos, é muito importante você pegar essas sacolinhas. Não é uma instância assim tão complicada, a primeira coisa que eu gosto de fazer bastante é essa movimentação da esquerda para a direita, quando eu pego alguma skill assim de linha, antes eu tinha duas, agora eu só tenho uma skill de linha, e para essas skills que tem meia lua ou um círculo inteiro, eu gosto de fazer uma movimentação de cima para baixo, eu consigo enfileirar melhor o mob dessa forma. Você pode também estar usando essas skills depois de um tempo, que você junta uma quantidade maior de inimigos para poder fechar, e fecharia ali em um golpe ou dois no máximo. Torre sem fim em grupo, você pode entrar quantas vezes você quiser durante o dia, quantas vezes você quiser você pode entrar. O que muda é que os prêmios que você pega nos andares, eles são limitados por a semana. Então vamos supor que você já passou até o sexto andar da torre sem fim em grupo. Se você entrar de novo e for do zero, que é o normal, tá? Porque quando você está jogando em grupo, muitas pessoas não jogaram a run deles ainda, então você vai estar subindo do zero, os prêmios dos andares que você já pegou, você não consegue pegar na mesma semana. Você conseguiria pegar somente os prêmios, por exemplo, dos sete, oitavo e desses andares que você ainda não jogou. Essa é a principal diferença. E olha só, ali apareceu também um pouco dos itens e equipamentos, dos build, tudo que eu estava usando ali. Eu não lembro que level estava, eu acho que é 97. Eu acho que é level 97, que está bem pequenininho aqui, né? Para mim, para poder enxergar. E conforme você vai subindo, vai ficando um pouquinho mais difícil. Não tão difícil, se você tiver char de DPS, você consegue vencer com um personagem assim, que nem eu tenho a sacerdote. E ela não está sem nenhuma skill de ataque, então ela sofre um pouquinho mais para poder subir. Eu até não faço os outros conteúdos com personagens de suporte, porque dá para fazer, mas é muito penoso, né? Leva muito tempo, assim. Porque a gente está indo ao livro maluco lá na parte de trás. E isso é muito bom. Eu não faço todos os dias essa instância. Não é todo dia que eu jogo aqui, mesmo podendo entrar todos os dias. Mas é uma coisa bem legal de se fazer. Conforme você vai subindo, vão aparecendo outros tipos de inimigos também. Inimigos que se movimentam de uma outra forma, que te atacam à distância. Esse ataque à distância é complicado, porque fica um pouco mais difícil de você juntar os inimigos para fechar com um golpe ou outro. E se você gastar, por exemplo, as suas skills de área boas, assim, que já tem uma boa área de acerto, você pode ficar em situação de risco ali, né? Já veio mais um chefe para a gente enfrentar. Esse aí, provavelmente, o chefe mais chato do jogo. O inimigo mais chato do jogo. Ele causa bastante dano quando começa a girar. Aqui, ele é bem mais tranquilo, nesse andar da torre. Você vê que a gente vai ganhando ali as premiações. Qual o andar que a gente está indo agora? Esse é o quarto. Já é o quarto andar, já. Então, vai ficando um pouquinho mais complicado a partir de agora. Olha só, a gente vai enfileirar ele. Você vê que é bem interessante, porque o ponteiro, ele gira, ele troca de lado. É bem legal quando você faz isso. Enfileirar, você acerta muitos inimigos. Eu sempre esqueço o nome dessa skill, mas é Exploding Shot, eu vou sempre tentar lembrar. É a melhor skill que tem do Ranger. É a minha skill, assim, que eu mais gosto de usar. É a que mais causa dano. É a que mais causa impacto, assim, quando você está jogando. Olha eu tentando ali acertar o máximo que dá com uma skill só e passando mal ali, né? Olha, chegou também ali o Sandman. E a gente vai seguindo, a gente vai seguindo aí pelo andar. Eu tenho a impressão de que quando você começa a subir, começam a aparecer mais inimigos. Eu nunca parei para contar quantos inimigos tem por andar, assim. Mas o quarto e o quinto andar, eu sinto que você tem que derrotar mais inimigos até chegar a hora que o boss aparece. Olha só, agora é o mob da pirâmide. O legal do mob da pirâmide é você mobar no Arqueiro Esqueleto. Você junta ali em torno do Arqueiro Esqueleto e você consegue acertar eles. Olha só. Eu já nem aguento mais ver esses inimigos. Consegui dropar a carta recentemente. A carta não do Esqueleto Arqueiro, mas do Esqueleto Normal. É uma carta bem legal. Ela mexe com essa parte de crítico. Eu gostei bastante dela. Já estou até usando já no bonequinho. Agora é o Gran Peco. É complicado de enfrentar esse Gran Peco. Ele é complicado na torre individual. Ele é complicado na torre em grupo. Ele é difícil também no mapa mundo. Tem que tentar evitar. Custo que custar esses golpes quando aparece a exclamação. É bem problemático esse golpe. Esses golpes que ele causa ali. Porque se você ficar sob algum efeito de estado negativo, pode acabar rodando aqui. A gente venceu mais um. Agora vamos seguir para o último andar. Olha só. Eu ali mexendo no raio. Às vezes eu... Às vezes não, né? Eu fico sempre mexendo no raio. Normalmente ali quando eu vou fazer alguma coisa de Monstro Elite, eu diminuo o raio. Para poder não deixar o personagem atacando vários inimigos aleatórios. Mas quando eu estou assim em instância fechada, eu tento deixar ele bem alto. Para poder acertar os inimigos. Para a Farming, às vezes é legal você diminuir o raio. Para acabar não entrando na zona dos outros jogadores. Eu prefiro assim, na verdade. É uma coisa que eu gosto de fazer. E eu volto então, quando a gente chegar aí para a parte de enfrentar o boss. E eu volto então, quando a gente chegar aí para a parte de enfrentar o boss. Muito bem. Estamos de volta aqui. Ele surgiu. Ele é um pouco mais complicado do que os outros. Porque ele tem uma capacidade de buffar os próprios ataques. Aí ele passa a tirar bastante dano. E a estratégia que eu uso aqui é a mesma que eu gosto de usar contra Baphomet Junior. Todos esses inimigos. É só soltar a minha skill depois que ele soltou a dele. Aí eu sei se eu vou precisar, por exemplo, fazer uma evasão. Alguma coisa desse tipo. Para evitar esses ataques. É bem complicado. Inclusive aquele mob que vocês viram ali, o porquinho. Eu tento sempre evitar ele também. Porque ele tem um golpe assim, um retângulo bem curto. É bem complicado quando ele te acerta esses ataques. Eu tento evitar essa parte. Olha lá. Vai jogando. Aquele skill que ele usou que buffa o ataque dele. E é isso aí. A gente venceu aqui a torre sem fim. Individual. Você deu um like se gostou. Deu um deslike se não gostou. E a gente se vê no próximo episódio de Ragnarok Begins.